As casas de trap Você participaria de uma casa trap? Não, mano, eu não faria nenhum reality show Nem o Big Brother se chamasse Eu fui convidado, mano Você foi convidado pro Big Brother? Tá ligado? Eu fui chamado E aí? Essa fita e... E eu não vou ficar sem fumar meu baseado Mas esse era o Tinha que ficar sem... Como assim, mano? Ué, puta, se você é uma tuê, tá ligado? Chega lá, tira uma banza dos shorts Não, 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 mas isso não... Começa a fumar, fala E aí, ô, Bial Eu vou falar real, vou falar real, moleque Tiago Leifert Tomaram o seu cu aqui, ó Tu fumando minha banza, filha da puta Na verdade, mano É mais outra coisa do que isso É, mas o lance de... De não querer ficar me expondo pra caralho, tá ligado? É, eu entendo Eu sou um cara já... Eu iria pra tacar o foda-se Pra fumar um baseado Pra ser expulso na primeira... Mas como é que tu ia entrar com um baseado, cara? Eu ia... Cara, nem se eu tivesse que engolir Entendeu? Com o apoio de um saco plástico Cagar essa merda Pegar e fumar Nossa, mas só bolar um e aí Falar assim No meio do momento mais áudio De uma prova Uma parada assim Fire in the hole Faria total Uma parada assim E aí explode o Brasil inteiro Assim Olha, pra não ter que cagar o negócio Não, mas... Eu combinaria um drone Alguém vir... Ou deixar, né? Eu gostei mais da ideia de cagar o papo Não, mas... Mas é porque é mais... É mais radical Mas assim, eu vou falar a real do bagulho Agora falando sério mesmo Falando sério mesmo É mais por... Pela questão de... Não me sentir à vontade mesmo Em... Em... Pra todo mundo Pra todo mundo dessa forma, tá ligado? Eu gosto de ter minha privacidade Eu também Eu não gosto de... De... De ser visto como o diferente O especial Tá ligado? Você gosta de ser visto como o diferente O especial de outra forma, né? Como na música Né? Na música Sim, mas não como pessoa Tá ligado? Né? 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 Né?